Atenção motoristas que circulam pela região central aqui de Porto Alegre. A Prefeitura concluiu a sinalização da faixa exclusiva para ônibus no entorno da rodoviária. Os motoristas têm até 22 de julho para se acostumar. Depois disso, que andar na faixa exclusiva vai para a caneta, vai ser montado. Dar prioridade ao transporte coletivo é o X da questão. Assim como um cálculo de matemática, o congestionamento no trecho conhecido como X da rodoviária não tem solução fácil. Por isso, a alternativa encontrada pela empresa pública de transporte e circulação foi criar uma nova faixa exclusiva para ônibus. Foi feita uma reorganização do espaço com sinalização viária. Manteve três faixas para o tráfego misto, possibilitou duas faixas para os ônibus. Então a gente conseguiu distribuir melhor as linhas na parada de ônibus e prioriza o ônibus, possibilitando ultrapassagens para acessar ou sair da parada de ônibus. A alteração trouxe alívio para os motoristas dos coletivos. Melhorou quantos por cento a vida? 80%, acho. Está bem melhor. Normalmente demorava quanto para passar aqui? Uns cinco minutos? É, cinco, dez minutos. Depende muito. E agora o quê? Dá um minuto? Dá um minuto, um minuto em alguma coisa. Quem não gostou muito foram os condutores de carros. Nada bom. Nada bom também. Nada bom. É muito mútuo, os ônibus saem, tem que parar aqui. Ficou uma porcaria, né? Uma porcaria. Porcaria. Por quê? Porque só atrapalhou ali. Estão tentando acertar, né? Vamos ver se... Vale a tentativa. É, tem que tentar. A partir de agora, os ônibus têm a preferência para seguir em direção ao centro. Os motoristas dos demais automóveis que vão para a Avenida Castelo Branco precisam esperar. Com mais uma faixa exclusiva, o trecho recebeu nova sinalização e asfalto. O motorista tem até o próximo dia 22 de julho para se adaptar à mudança. Até lá, os azulzinhos estão aqui apenas para orientar. Mas depois disso, o condutor que passar dentro da faixa azul vai levar multa. A regra vai valer entre seis da manhã e oito da noite em dias de semana. Houve mudanças também para os passageiros de ônibus. O embarque A, mais perto do Guaíba, é para os usuários das linhas que vão para Ipiranga, Bento Gonçalves e Zona Sul. Já o embarque B, mais próximo do túnel, é para os ônibus do eixo Protásio Alves e Oswaldo Aranha. Melhorou. Melhorou? O município da IPTC diz que a solução não é a ideal e que estão trabalhando para chegar ao melhor resultado. Precisaria de uma grande obra, fazer uma nova estação, uma segregação completa ali da parada de ônibus. Mas essa é uma solução boa para priorizar o transporte coletivo. Olha, eu estou com a turma que torceu um pouco o nariz na hora de passar por ali. Mas como o transporte é coletivo, a prioridade é do transporte de massa, né, gente? Então vamos dar um tempo para que os motoristas se adaptem, vamos ver qual vai ser a postura da IPTC na orientação didática, porque também não dá para criar um outro nicho da caneta. A gente já falou tantas vezes disso aqui, da chamada indústria da multa. A IPTC já rebateu várias vezes isso, dizendo que não existe orientação de meta de multas. Vamos torcer para que as coisas se ajeitem aí, que a gente possa ter uma fluidez de trânsito melhor na nossa capital, especialmente nesse trecho da cidade, que é muito complicado. Entrada e saída de Porto Alegre, bem pertinho da rodoviária.